Música Tu tá maluco moço? Que que é isso cara? Olha só vei Não, eu tinha visto nas fotos Mas olha Pessoalmente o troço Vou te contar né Parece de brinquedo Olha isso Tomando os olhos Olha o altrão Ei O que que tu tem a me dizer Sobre essas coisas de piapa amçuda aí cara Isso aí não é coisa de um cara velho De idade velho Hã? O sorriso, o sorriso É que nem criança quando ganha doce né? Hã? Olha lá Você tá maluco moço Pô, tira umas papo louco aí ô Rafa Careta sendo uma foda aqui né Agora, agora Isso é coisa de piapa amçuda Aqueles velhos, cara Aqueles velhos putos na vida Que que é né moço Vamos filmar, vamos atrás Frogueiros, frogueiros Frogueiros de chinelo de dedo e meia Ele perdeu a ré Não soube engatar a ré né Olha o Rafa Nossa ervinha aí Ó, tá vindo Olha isso cara Meu Deus do céu Que troço mais lindo Tá é doido Opa Tá apaiado a foto? Nossa Ó, quer mais um chaveiro aí pra botar na câmera? É Nossa senhora Meu Deus do céu Ó Tu nem sai de eleger isso aí, louco Sai daí, velho Olha cara Que troço mais lindo Meu Deus do céu O bagulho é desumano mesmo O bagulho é desumano mesmo O bandeirão é o meu nome Que fumaça Chama Fala galera Opa, bom Tá rapaziada aqui ó Depois de muito tempo Vim eu te dar um oi da minha amiga Vim de ali A mãe falsa de Santo Antônio Ela entrou numa enrascada pra me ver Mas não dá nada Faz parte A gente toma no cu Isso que a gente gosta É É É Porque quem provocou o bagulho foi tu Eu não queria vir Não é que não queria vir É que não queria atrapalhar, né Não, mas tá gravando É que eu não queria atrapalhar Mas aí eu que insisti Eu não insisti, eu falei Vem me ver Então Você falou Tá bom Aí eu vim Então Eu insisti no que é Daí deu um probleminha Mas não dá nada É um despercurso Vai dar certo Vai dar errado No final Tomara Não me bloqueando É a conta Não, eu juro que vou te bloquear Aí nós já fomos comer a sair Já andemos de balanço Já vem o tempo Já fizemos tudo E agora eu vou embora Que eu tô de carona E era só pra ela dar um oi É nóis Só por Deus Ó a minha carona Pra vir embora De Santo Antônio Não nóis Do Ricardinho Eu acho que eu vou subir Com ele domingo de novo Porque eu não vou achar Ninguém pra subir Semana que vem Um nóis avistado Aí ó O onamentinho Ok né A sorte dele É só esticar A marítima E já era A marítima A abrilona E já era Não tem muito segredo Se fosse ter que onar Com onda mesmo Daí lascou né E aí É só esticar E aí E aí É o cara, essa é. Tu é doido. Sai lá na padale. Olha, foi difícil de amarrar o carro. Vai dar fresquinho hoje também, né? Ricardinho lá só pela nota. Abandonado. E eu só pra chegar em casa também. Olha o Dom Ramirez. Careta, né? Cachorro que mais tem, né, cachorro? Sai, cachorro! Olha o céuzinho como é que tá. Olha aí. Vamos acelerar e... Tô louco pra chegar em casa. Meu Deus. Tu é doido. Vamos lá, Joaquinha. Vamos a pegar a pancada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.